Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Grombrindo, aqui no canal do Zang Então, estamos aqui de olho no nosso último alvo dessa invasão do caos Sigvald, o magnífico E eu pretendo martelar a cabeça dele até não sobrar nada Mas vamos ver o que eu tenho que fazer aqui Mas acho que eu já movimentei todo mundo O que eu poderia movimentar Deixa eu localizar onde estão os meus exércitos aqui Grombrindo, tá no Morre das Serpentes E eu tenho que movimentar ele pra campanha de Varg Aí eu já destruí a facção de Varg e fico livre pra cumprir meus rancores diversos Mas provavelmente eu vou fazer a missão do Machado de Grimmyr primeiro, né? Ou, do Machado de Grimmyr, não Do Machado Runico Do Grombrindo pra gente ganhar o último item dele Mas eu vou ter que passar o turno primeiro, né? Porque ele está recuperando o exército e está sem movimento de campanha Para a missão da Leia Para a missão da Leia E eu vou dar o jogo tranquilo Deve ser algum mod desortalizado Que deve estar colidindo alguma coisa fazendo isso Sei lá Então eu só vou descobrir quando eu começar a maior campanha Vou acelerar que ele chega ao exército do Sigvald Bem-vindo, amigos do Dawei Caçado de paz, Breton Finalmente ficou sensata Ideia burra, queria declarar guerra comigo Thank you Por comercial, Nordland aceito Eu to bem com o pé, até a hora de começar a minha campanha dos guinheiros do caos, antes de lançar a DLC de Norska Por que? Porque sempre que lança uma DLC nova no jogo, ou patch que corrige alguma coisa Normalmente todos os mods que você tem na lista ficam desatualizados e param de funcionar, até que sejam atualizados E alguns dependem de outros mods, então se eu começar a jogar com um mod desatualizado e algum atualizou antes do outro Vai dar conflito e não vai funcionar meus save games Então eu não sei, eu to pensando em focar na campanha dos Alans, já que eu comecei ela Até lançar a DLC de Norska, aí quando lançar a DLC de Norska eu já vou começar os guerreiros do caos e as tribos do Norska junto E eu acho que fica mais fácil, porque se eu começar a campanha dos guerreiros do caos e depois ter que rejogar tudo vai ser meio complicado para vocês E para mim né, vai ser um atraso Então me diga aí o que vocês acham no comentário Assim, se eu conseguisse ficar gravando o dia inteiro, eu conseguiria terminar a campanha dos guerreiros do caos rapidinho antes de lançar a DLC Mas infelizmente eu não consigo, a gente tem que estudar né Não sei porque o Civelo ta comigo, mas você perdeu Já removemos mais um rancor, temos um rancor com o Clampestines agora Seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvido ferimento ou execução contra o personagem da seguinte facção, Clampestines Conforme testemunhado por um Collar e Grimir, os homens ratos enviaram um agente do nosso subterrâneo Para causar estragas na cidade dela dos anões Encontra a criatura e acabe com ela Cadê ela? Tá, e cadê meus agentes? Eu realmente não sei onde estão meus agentes Enfim, vamos descer ao exército casador ali Pra pegar o Khazrak Deixa eu ver se eu acho um agente que tá sozinho aqui Você não, não, opa, esse aqui, onde você tá? Longe para um caramba O level 40 tá onde? Tá aqui, então você mesmo vai pra lá Aqui em Volksgrad E ia ter que estacionar esse cara pra mim ali Tá, Grombrindo Antes da gente ir lá pra cima de Varg Você vai dar um pulinho pra fora da cidade Vamos pegar aqui o Machado Runico Vamos tentar transportar Vamos enfrentar Guerreiros do Caos E bora lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estas caos-lobbing Ongi Estão em necessidade de reconhecimento Tudo bem Eu tenho um adeus para se realizar Mas não me lembro Eu preciso de minha promissão Que eu tenho um poder de tais E eu não sou um para romper esse adeus Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Foda Foda Tá, eu não sei porque pulou diversos textos bem rápido ali Mas qualquer coisa vocês pausam pra ler aí gente Porque eu não apertei nada aqui Eu até tirei a mão no teclado Tá, catapultos Vocês já vão quase alcançar aqui Mas vem um pouco pra trás Patrulheiros de Bugman logo aqui atrás Mesma formação de sempre né Porque essa formação até agora é campeã Ninguém conseguiu quebrar ela Portadores de escudo aqui Matadores aqui E aqui E aqui Morteadores aqui Um aqui Barbalongas aqui atrás Protegendo Nossa galera Giro Bombardeiro Fica aqui por enquanto Que já bom Você vai pra frente As forças do caos continuam avançando Deus segredo está faminto Eu vou dar sangue pra eles Só que o deles Quem é o general de vocês? Azavar invoca a morte Bem estiloso hein Vai começar a chover Vai começar a chover Preda Não perseguir ninguém Catapulta Vamos começar a explodir essa galera aqui Na verdade Não vamos ganhar com essa cavalaria deles né Então vamos pra infantaria E... BUM Estão salteadores do caos Tem que explodir uns escolhidos aqui Não Bora Será que os objetos já romboues correctamente certuras que eles estavam? Cadê? Os objetos continuam sem pés e sem cabeça. Mais guerreiros do caos estão vindo para proteger o monólito. Não é monólito? Sei lá. Tira-nos escolhidos. Vamos fechar um pouco a transformação aqui porque eles vão vir para cima. São guerreiros do caos, eles adoram vir para cima. Vamos nos posicionar melhor porque... Não quero surpresas. As flechas aqui são bem precisas. A batalha de Batman vira vocês dois para cá. Vocês vão para cá. O catapulta pode virar as duas para cá. A bombardeira sai daí que está apanhando bastante. E toma de tiro os seus cães de guerra do caos aí. As flechas aqui são bem precisas. Estão batendo umas quebra-feira, é sério isso? É até pena. Mais guerreiros de guerra, marteladores, cuidem deles. O Robrindo falou que ele quer se desculpar pela romance porque ele tem que matar bastante dele. Então eu vou jogar ele lá no meio. Então nem aí. Vai lá. Robrindo, se joga lá no meio. Sei que você consegue. O Hierocopter pode tirar nesses objetos ali. Vocês podem explodir aqueles escolhidos ali atrás. Vamos deixar o Robrindo brincar. Vamos ver os outros patrulhos que podem virar para cá. Vamos lá, governo. Quero ver essa habilidade no seu de matar. Vai matar todo mundo aí. Inclusive o general dele. Vamos lá. Ok. Matadores vêm para cá. Vocês vêm para cá. Vocês vêm para cá. Vocês vêm para cá. Matadores vêm para cá. Carvalongas se joguem ali. Funkeo aí pela lateral. Vocês aqui também. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. E tchau salteadores do caos. E criaturas sem cabeça bizarras. E estamos aí com o brindo. Isso é um monstro né? Ele vai matando todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem para cá. A janela dele já pediu arreigo. O Standard está muito forte. Não tem como alguém bater na gente. Tem que vir muita gente. Eita! Pedra veio um cara longe aqui. A gente começou a flanquear ali e todo mundo correu. Acho que acabou. Nosso mestre nos desce! O que é isso? Enfim, vamos vir até aqui primeiro... Nossa senhora, que caminhão alto! Meu Deus! A gente procura o casa no meio do mato pra gravar vídeos pro youtube. De acordo com a análise das sagas e lendas, a poderosa arma do Arão Branco poderia ser o fabuloso Machado Rúnico que Grimmer empunharam na Gereza dos Tempos. Será? Será? Não sei. Enfim, vamos colocar pontos de habilidade aqui. Nosso Dragon Slayer. Point Doomseeker. O exército Torgard que a gente incorporou aqui. Vamos usar o caminho subterrâneo até aqui, porque aí Vargrim não vai conseguir passar. Vai ser obrigado a voltar. Hargrim... Vamos usar o caminho subterrâneo até aqui. Torre de Crack... Corre de Sals... Ahn... Aqui eu já estou construindo um negócio, né? Tá. Pé das Lâminas. Vou melhorar você. Construir uma Guarnição. Porto não vai deixar construir. Aqui construir uma Guarnição. Pode voltar a cobrar tributo. Forte Ostrock. Vou melhorar você também com Guarnição, que não tem. Aqui mais uma Torre de Vigia. No Forte Stragove. E um desse aqui. Glimmer... Não sei se é para onde eu vou mandar você. Mas acredito que... Vamos ir para Gorsal. E eu vou mandar você ir lá para a terra dos Elfos Negros. Comprei alguns rancores para mim. Ahn... Orwell você não pode usar caminho subterrâneo. Então vamos... Vim até aqui. Até aqui. Vamos ficar na emboscada. E vou aguardar ver o que o Simbord vai fazer. Você, meu caro coleguinha, pode vir para o mar aqui. Quero que você explore a terra dos Elfos Negros para mim. O Império ganhando batalhas contra os Vampiros de Mucilon. Muito bom. Valeu até a pena libertar. Já que eles estão fazendo alguma coisa agora. Os Elfos da Floresta saíram agora da Floresta. Sei lá por que. Pelo menos eles querem ir lá se matar para o Khazrak. Porque eles vieram com o Exército de 6 Odents. O Exército de Having Compromissão. Xiado vai! Emniere o Lua do Exército de Moisés. O Exército de Moisés. O Exército... O Exército de Moisés. Emniere o Exército de Moisés. O Exército de Moisés. Então, o Exército de Moisés. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Atacaram as unidades do casador, mas ele já está curado aparentemente. Ou não atacou tanto de unidade assim. Devoit em batalha, exército seguinte, senhor, duque vermelho. Ah, não para de aparecer rancor. É muita coisa acontecendo. Insano, insano, todo mundo ganhando tributo insano. Eu vou usar o caminho subterrâneo perto do Khazraki. Que aí se ele quiser me atacar, ele vai ter que me atacar no subterrâneo. A menos que ele me embosque, né? Aí a gente vai se ferrar um pouquinho. Tá, Grumbrindo. Vamos usar agora o caminho subterrâneo até o outro lado ali. Torgard também vem até aqui. Vamos lá ser Kavarg. Hargrim também vem até aqui. Talvez nem precise do Grumbrindo. E lá no vórtice agora. Tá, Sigvold está indo por baixo, então a gente vai por baixo também. Eu vou ficar... Aqui. Emboscada, não dá. Tá. Vou ficar aqui porque se ele atacar o portão é possível atacar ele. E aí a gente ganha reforço dos elfos. Uma batalha. Então você tenta assassinar os caras de Varga aqui. Com certeza a gente deve ter algum rincor. Não deu. Que surpresa. Vou assassinar. Mais um ponto de assassinar. Você pode vir aqui tentar assassinar esse cara pra mim aqui. Não consegue porque ele é muito baixo. Então deixa quieto. Pesquisa. Vamos colocar... Esse aqui que aumenta bônus de recursos comercializáveis. Assim vai aumentar a nossa renda. Aqui pode melhorar a Galbaraz. Esse carinha aqui agora que eu não estou mais em guerra com ninguém aqui embaixo. Talvez eu nem precise mais dele. Mas por enquanto eu vou deixar ele aí. Alkaide pode botar mais um ponto de assassinar. E Thorgrim. Vamos sair daí. Porque você tem que pegar aquele exército do... Duke Vermelho. Que provavelmente vai pegar a minha exército de Gorsell ali. Porque eu não consegui terminar de construir a conexão. O Galhinho já está ali colado neles também. Tem que tentar alguma besteira. O Galhinho já está ali. Agora o Império pegou a última cidade de Bjorlin Então eles ainda não vão se suicidar nas cidades Sigvald, o que você vai fazer agora Sigvald? Fugir, é claro, porque não O legal é que ele já derrotou tanta cidade, mas o exército dele continua inteiro Vai, Casuac, me ataca Beleza, a gente vai ser emboscado Então vamos salvar aqui E bora lá Bom, dessa vez o bizarro é que a gente não começou batendo numa árvore Estamos mais limpos aqui Pelo menos a gente não tem artilharia nesse exército Então talvez fique mais fácil a gente resistir Tá, já começo pausando aqui Meus arqueiros já começam saindo daí Vem todos aqui para essa parte aqui Meus matadores são os que estão mais para trás aqui E já tem um grupo de minotauros aqui Então dois de vocês eu quero que vocês vão para lá Aqui temos o que? Sentigores? Não Tá, matadores podem se jogar aqui Sei que vocês conseguem cuidar de tudo que eles jogarem aí Temos um Cygore? Não, Arpias Casador, vai para lá E vamos ver o que vai dar E vamos ver o que vai dar Esses matadores podem ir lá ajudar também Vamos até tentar flanquear aqui Vai ser um pouquinho Vai ali ajudar Bom, vocês que tem explosivos podem ficar aqui Arqueiros já podem se posicionar aqui e atirar no que vocês conseguirem Na verdade vocês não vão conseguir atirar em nada né Então já pode começar a bater aí Se você é explosivo você que consegue então Se você é explosivo você que consegue então Peça favor Então temos aqui o casador Com seu elmo sensacional E seu martelo rundo aqui É bem difícil que a infantaria deles consiga bater na nossa Então o problema é que a gente só vai perder os arqueiros mesmo A gente só vai perder os arqueiros mesmo Então ele vai pegar os arqueiros. Eu vou recarar aqui com o marcelador Vem cá Nem os arqueiros mesmo Sem primeiro Eu vou radicular a minha tentação de não perder os arqueiros Ele vai passar vergonha tentando bater na gente Explode aquela galera ali, pra gente se livrar deles. Sentiguras aqui, eles arremessam machados, então enquanto eles tiverem munição eles não vão correr da gente. Mas o Cazorac tá vindo aqui, tentando brigar com a gente, então vamos ver se ele consegue. Todo mundo contra o Cazorac, pessoal, vamo lá. Minotauros vindo aqui com os nossos flancos, matadores com vocês e mais fantarias se aproximando. Então as unidades aqui podem atirar nesse grupo cheinho que chegou aqui agora, se possível né. Mandei dois grupos de matadores baterem aqueles minotauros, eles não conseguiram bater, porque te enfrentaria o Trapalino. Não acontece. O Cazorac vem ajudar esses minotauros aqui. Um grupo de vocês pode ir lá perseguir aqueles arpias dele pra eles parar de tirar na gente. O resto pode continuar batendo no Cazorac. Tá, infelizmente parece que eu vou perder meus grupos aqui pras arpias né, porque eu não consigo tirar eles dali. Mas é só recrutar de novo ali depois, sem problema. Os minotauros aqui atrás da gente. Os minotauros pra mim eles são os dos dados mais fortes que tem nos homensferos, eles dão muito dano. Chega a ser extremamente ridículo, tem 154 de forças da arma. Perdemos os arqueiros, perdemos os carentes explosivos. Mas estamos ganhando. E o Cazorac tá morrendo. E o Cazorac tá morrendo. Explode tudo ai gente, vocês tem explosivos e eles estão aglomerados. Continua. Ah, faltam esses minotauros aqui. E por favor não deixe o casal arque fugir, vou acelerar aqui que as duas vezes estão tudo correndo, deixa eles lá matar mais o arqueiro, tanto faz, daqui a pouco eles vão chegar no canto da tela que eles não vão ter pra onde fugir, aí a gente vai pegar eles, minotauros fugiram, vamos pra essa fantaria aqui agora, o casal arque morreu, então agora a maioria deles provavelmente vai correr, o problema é pegar esse sentigoro, já que eu não tenho cavalaria nem arqueiros, vamos cercar aqui um grupo de arqueiros, sentigores, que já estão correndo, vitória, vamos só acelerar aqui e ver se a gente consegue perseguir algum grupo, duvido muito, sentigores eu não vou alcançar de jeito nenhum, então deixa quieto, Vitória pica, ok, matamos bastante unidades dele, perdemos muitas também, principalmente os arqueiros, vamos executar os prisioneiros, e os elfos ignoraram completamente o exército, ganhamos o atributo fera abominável, com o casador, por derrotar o casal arqueiro, agora o casal arqueiro, agora o casador causa medo. O vermelho teve um rosto已经 atacar na minha cidade, só apelhou ainda, aí o O Glimmer já está na cola dele. Vamos começar a ver se é o alcance com o Glimmer já exerce o duque. Aparentemente não, né? Alcance, mas ele correu. Então vamos ficar dentro da cidade, vamos reparar as construções, aqui em cima em Varg, vamos atacar com o Thorgard, nem preciso do outro exército, mas mesmo assim vou trazê-lo, e vamos ocupar, e tchau Varg. Finalmente, o facção chata, imagina quando tiver mamute. Mais um ponto em vida para você, aqui todo mundo ganha o nível, vamos colocar ataque corpo a corpo no Thorgard. Alkaid, força da arma, lâmina mortal aqui, ferreiro rúnico, runa da fúria, beleza. E vamos lá para o vórtice de novo, tentar ficar do lado desse cidadão que só está fugindo de mim. São guerreiros do caos e fugindo de batalha, eu não entendo isso. Cadê o exército cheio que você tinha aqui, Tegas? Perdeu ele? É, não sei nem porque eu estaria surpreso. Então vamos vir aqui, atacar esse cara de novo. Correu. E pelo visto a gente não vai alcançar porque tem Skavens aqui nessa multigalga cidade. Beleza. Eu vou acampar aqui né, porque não tenho o que fazer. Na verdade um pouquinho mais longe, se possível. Se nós vamos pegar reforço da guarnição. E eu vou recrutar aqui os meus arqueiros que eu perdi. Só que agora eu vou pegar patrulheiros. Vou pegar patrulheiros de Bugman. Aí eu fico, só patrulheiros na real, são os de Bugman. Aí eu fico mais tranquilo. Você não vai assassinar ninguém com os meus agentes, tá? Só uma tristeza. Notar a criação não melhora você. Na verdade primeiro vamos construir a guarnição. Você aqui, cadê o agente dos Skavens? Tá aqui embaixo. Você não consegue assassinar, esqueci desse detalhe. Meu outro anão tá chegando ainda. No level 40. Passo o turno mais uma vez. Esse episódio eu não vou deixar ele muito grande. Pra compensar os que eu já postei aí que estavam gigantes. Eu já torturei demais vocês, né? Foi um episódio grande. Então vamos dar uma trégua. Vai, Sigmund, me ataca. Por favor. Ae, velho. Caramba, que demora você fazer isso. Vamos botar esse dano perfurante aqui nos... Não, o martelador já tem dano perfurante. Vamos botar nos golems. Vamos salvar aqui. E vamos lá enfrentar o último exército dos Guerras do Caos. Ok, vamos botar nossas catapultas aqui na parte de baixo. Não quero ficar em cima do morro ali. Arqueiros na frente delas aqui um pouquinho. Meus carinhas de explosivos aqui mais pra frente deles. Nenhum de vocês eu quero do modo escaramuço e não persigo ninguém. Quebra-ferros na frente. Martelador nas laterais. Para possíveis ataques. Vocês aqui. Giro bombardeiro vocês vão lá na frente. Os golems por enquanto fiquem aqui atrás protegendo nossa artilharia. Vamos lá acertar uma galera. Que que é isso aqui? Campeões do caos. Eles são bem bizarros eu diria. Nem adianta tentar bater nesses... Tegolos armaduricos de bombardeiros porque não dá certo. Ao invés disso eu vou explodir. Os que estão aqui porque... Isso eu gostei de fazer tranquilamente. Isso ai gente. Se aglomera mesmo. Aqui temos o Sigmond. Por causa que você nunca tenha visto ele. Esse cara... Essa loira toda mona aqui. Eu acho que já falei todas as minhas bombas. Então agora a gente pode focar em imunidade. Vamos virar nosso Martelador aqui. Vamos virar nosso Martelador aqui. Agora a Fez. Vamos virar vocês aqui. Vocês vão virar um pouquinho pra cá. Meus golems. Podem ir ali bater aqueles canhos de guerra do caos. Estão vindo tentar pegar a cavalaria. Na verdade parece que desistiram. Então vão ficar só apostas aqui. Ainda ta vindo os cavalos do caos aqui. Atira nele. Arqueiros. Ou quando você não consegue bater no Sigmond. Nem ferrando. Então fica quietinho ai por enquanto. Vamos tomar magias. O mais. Prêmios. Pessoalmente não tem a gente ganha, mas... Danei do melhor. Plank aí. Marteladoros. Girro do caos. Os golems estão aqui brigando com os Girro do caos. E estão apanhando. Com bastante cuidado, arqueiros, mirem aqui na retaguarda que o negocio ta feio. As duas goleiras não conseguem brigar com os cegueiros do caos não. Na verdade com ninguém né, os cegueiros do caos são muito fortes pra eles. Tem que dar uma flanqueada aqui. Tem que excluir aqueles caras ali. O Sigvald ta aqui na minha frente brigando. Explode aqui gente. Vai lá brigar com o Sigvald mesmo você não conseguir não bater muito bem nele. Porque é muito forte. A situação não ta das melhores pra gente. Vê se consegue ajudar aqui, bom barbeiro. Na verdade atira aqui mesmo na infantaria, o resto se deve. O que vai acontecer? Para as mulheres! Ahhhh! Pega sua força e a força. Pega sua força e o que eu não consigo. Pega sua força e a força. Calma os vizinhos! Agora tem o Feiticeiro deles e o Sigval de Batonha no meu geral, tá meio complicado. Estão quase ganhando aqui na linha de frente, pelo menos do lado esquerdo. Na verdade do lado esquerdo não, é lado esquerdo mesmo. Essa galera aqui deve estar querendo correr. Vocês continuam tirando os cavadores do cauda deles aí. E a situação tá tensa pra gente. Acho que eu devia ter pego o portão que tava atrás lá que devastou e usado a meu favor. E já foi. Meus golains morreram e já estão pegando meus arqueiros aqui. Pelo menos o Feiticeiro deles talvez consiga matar aqui. A gente se vê. Os plots seguidos do cauda do alabardo aqui gente. Que eles estão quase sumindo. Eita, o Sigmund veio pegar meu general agora, então atira no feiticeiro deles lá, a galera voltando aqui, vamo lá gente, o feiticeiro deles não morreu ainda. Agora morreu, vamos atirar do outro lado, ver se consigo eliminar essa galera. Os Sigmund não tem como eu bater nem mesmo, então vamo focar no resto. Eita, o Sigmund não tem como eu. A batalha infelizmente foi perdida né gente? Então já vou até acelerar aqui porque não tem como eu ganhar. Infelizmente não deu certo, acho que eu coloquei muito arqueira nesse exército, aí realmente não dá certo. Vamos ver se eu consigo eliminar essas crias do caos aqui. Bom, pelo menos elas foram, vamos ver os trolls do caos. Acho que eles vão correr também, um já correu, o outro também, a derrota é corajosa. Ok, infelizmente não deu pra gente. E infelizmente a derrota do Wurvor já era. Ele tá falando que o Luin morreu em batalha, mas não é ele, obviamente. Os elfos não tão nem aí pros homensfera mesmo, então mais uma vez, cabe a mim salvar o mundo. E eu vou ter que mandar outro exército lá, vou bater no Sigma. Eu vou com o exército do Grombrindle no Vortex lá e de lá eu vou atacar os elfos negros. O exército do Wurvor faltou mais variação de unidades ali. Eu coloquei muito arqueiro, eles tinham muito monstro e acabei subestimando. Mas, acontece. Pelo menos eu tentei lutar, ao contrário do Teclas que não tá fazendo nada, né? Nem minha região eu tô tentando lutar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Os outros vídeos que eu postei estavam lá enormes. Então, se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, posso gostar desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Capoeira do Grombrindle. E tchau. Tchau.